Na boa Pode seguir seu caminho Não tô te cobrando nada Eu sei me virar sozinho Se precisar companhia Tem meus amigos do bar É médio pra noite fria Não é difícil de achar Na boa Sem drama Sem briga Eu desejo que você consiga A felicidade que nunca me deu O seu caso não sou eu Na boa Se toca Se liga Se você precisar de um amigo Esquece de mim Pois você me perdeu Na boa Você passou da medida Extrapolou-te ou onda Bagunçou minha vida Na boa Pode seguir seu caminho Não tô te cobrando nada Eu sei me virar sozinho Se precisar companhia Tem meus amigos do bar Tem meus amigos do bar É médio pra noite fria Não é difícil de achar Na boa Na boa Sem drama Sem briga Sem briga Eu desejo que você consiga A felicidade que nunca me deu O seu caso não sou eu Na boa Se toca Se liga Se você nos brigar Se você precisar Se você precisar De um amigo Esquece de mim Pois você me perdeu Na boa Sem drama Sem briga Eu desejo que você consiga A felicidade que nunca me deu O seu caso não sou eu, na boa Se toca, se liga Se você precisar de um amigo Esquece de mim, pois você me perdeu Na boa, sem grama, sem briga Eu desejo que você consiga A felicidade que nunca me deu O seu caso não sou eu, na boa Se toca, se liga